O Cidade Independente de Padre Miguel Se a comunidade, a lupa ou vão aparecer Canta, canta a nossa cidade, segura O Brasil teve amarelo, o país que eu quero tanto ser Puxa com a nossa cidade, na Guarra sem liberdade Para o mundo inteiro conhecido O Brasil teve amarelo, o país que eu quero tanto ser Canta, canta a nossa cidade, na Guarra sem liberdade Para o mundo inteiro conhecido Ó Deus, meu Pai, obrigado pelo sopro da vida Deixando essa divina inspiração O Jardim da Grécia, o moço dessa avenida Vem, Minha Zona Oeste Para as margens do Rio e do Juca Manda até luz, que chique, chique E que chique, chique, e que chique, chique Deste lugar, água, água, milagreio Todo imagem que eu vejo, reposo em minha alma Opa, ressalada, saudade, exalta-se pela minha mocidade Hoje me tem, reino, em ver divino Meu Brasil, quanta emoção As peças que compõem meu tabuleiro, desperta a nossa imaginação. Ó, bela rainha, da glúria nesse meu sertão, nas eruditas pelejas e as espelhas, nobres cavaleiros caminhões. Brasil verde e amarelo, o país que eu quero tanto ser, pois com a boa cidade, aguardem liberdade. Brasil verde e amarelo, o país que eu quero tanto ser, pois com a boa cidade, aguardem liberdade. Brasil verde e amarelo, o país que eu quero tanto ser, pois com a boa cidade, aguardem liberdade. Brasil verde e amarelo, o país que eu quero tanto ser, pois com a boa cidade, aguardem liberdade. Brasil verde e amarelo, o país que eu quero tanto ser, pois com a boa cidade, aguardem liberdade. Brasil verde e amarelo, o país que eu quero tanto ser, pois com a boa cidade, aguardem liberdade. Brasil verde e amarelo, o país que eu quero tanto ser, pois com a boa cidade, aguardem liberdade. Desperta a nossa imaginação Ó, bela rainha Alegria, alegria, alegria Nas eruditas pelejas Que assim seja Nobre cavaleiro de campeão Brasil verde e amarelo O país que eu quero Tanto ser Puxo a nossa cidade A base de verdade Para o mundo inteiro conhecer Brasil verde e amarelo O país que eu quero Tanto ser Puxo a nossa cidade A base de verdade Para o mundo inteiro conhecer Brasil verde e amarelo O país que eu quero Tanto ser Puxo a nossa cidade A base de verdade Puxo a nossa cidade A base de verdade Para o mundo inteiro conhecer Brasil verde e amarelo O país que eu quero Tanto ser Puxo a nossa cidade A base de verdade Para o mundo inteiro conhecer Puxo a nossa cidade Independente de Padre Miguel Isso é comunidade Puxo a nossa cidade A CIDADE NO BRASIL